Já vai Neguinho na cobrança, já vai Neguinho, iniciando a cobrança aqui na grande final, já vai Neguinho, gol, alto do UFC de base, é 1x0, já vai Neguinho, já vai Gabriel no gol, cabeça na cobrança, já vai cabeça, 1x0 pro alto do UFC, já vai Gabriel, Gabriel, cabeça, golaço, 1x1, mais duas e duas cobranças, rabada no gol ali, já vai Felipe na cobrança, 1x1, já vai rabada, Felipe na cobrança, rabada no gol, Vai Felipe, Felipe no alto do UFC, aí vai rabada, é o gol, 2x1 no alto do UFC, aí virou na cobrança, 2x1, segue o jogo. Vai virou na cobrança, virou contra Gabriel, vai virou Gabriel, Gabriel defende a penalidade, E agora Gabriel tem a chance, tem a chance de fazer seu nome no torneio, na cobrança da cobrança, aí vai Gabriel na cobrança, aí vai Gabriel, grande destaque do alto do UFC, aí vai Gabriel, Gabriel, Gabriel contra rabada, aí vai Gabriel, Gabriel, GOOOOOOOL! O alto do UFC é o grande campeão da 1ª Copa Estado das Águas 2021 em Buqueirão, Paraíba! Destaque para o moreno Gabriel, pegou tudo na final, ele pegou na final, ele fez o gol que deu o título à equipe! E aí